Hoje iremos fazer a gameplay do Ayakos de Garuda F1 E aí, ele será bom, ele será ruim E aqui a gente vai tentar mostrar o mínimo possível do Ayakos de Garuda Pra você sacar como é ele, sem upskill E se vale a pena ou não investir no Ayakos Passar ele pra ser as estrelas E será upar somente duas skills pra ver se ele roda bem Como é o chum divino da vida Bem-vindo, cabelos amazones A mais um vídeo aqui no canal do Ney De Santos e Awakening Hoje eu joguei um pouquinho nos duelos galácticos Com o nosso Ayakos de Garuda Peguei ele com 210 invocações Então ele tá aqui tudo um Esses são os status do Ayakos, beleza? Como ele aumenta muito o dano dele conforme vai upando as suas skills Acabou que eu costumei ele que não fosse pra dano, tá? Somente como suporte mesmo Então vamos falar aí das ricas de jogar com ele tudo um Primeiro, ataque base nunca é bom nem no seu ataque mais alto, né? Aqui ele causa dano, tá certo? Mas vocês podem ver que do 1 pro nível 4 dobra o dano Então ele tem um potencial de dano bem mais ou menos, né? Um pouquinho inferior aí ao borboletão O borboletão também causa mais ou menos 400% Mas ataque base do Ayakos é inferior Então ele vai chegar um pouco próximo do borboletão Talvez se for skill ele baixe mais ou menos igual a borboletão Ou aproximadamente, tá? Temos aqui a ilusão galáctica Que é um skill também de Velas interessante Ele recupera a vida Ele rouba a vida do adversário, né? Então dependendo da ordem da fila aí Você pode roubar a vida do adversário Para que algum outro atacante elimine ele também E ele aumenta o seu ataque Mas no nível 1 é bem ruim Bem ruim mesmo, né? Porque ele vai roubar pouca vida E vai aumentar pouco o dano E o dano já não é grande coisa Então aumentar pouca coisa No que é pouca coisa Fica muita pouca coisa Então é bem estranho mesmo E aqui ele tem no level 1 Que Ayakos ganha PV Proporciona 40% Isso aqui é legal Pelo menos ele ganha um sustain, né? Uma autocura Toda vez que ele usa aqui sua skill de roubar ataque do adversário Aqui até que tá ok, né? Esses 40% O que eu achei do Ayakos nessas gameplays? É que ele fica muito voltado para o voo da garuda Mas esse skill aqui, cara É muito flop, é muito flop Não serviu pra muita coisa Ele já tá aqui Eu não upei o oitavo sentido dele Eu esqueci, né? Então vamos upar o oitavo sentido dele Pra ele ficar menos ruim Na luta Atrás das skills dele Vai ficar desse jeito Esses skills, né? Os stats dele Vão ficar desse jeito Beleza? Então vamos lá Ver como é que tá o meu time E também a gameplay pra vocês Então esse aqui é o time Que eu estou testando O Ayakos E tipo Eu usei ele com a Luna Tem como fazer uma estratégia aí Com o Shun MM Mas depois que eu par ele Vou fazer outros times com ele também E trazer futuramente uma nova review Do Ayakos Beleza? Por enquanto é somente pra vocês verem No que que ele é capaz As suas skills Independente se eu vou perder ou não Ele é interessante jogar contra o Tarnatus Tá? Upado Tá? Então Eu fiz um teste com ele no Duero Sagrados E o Tarnatus Tipo assim Tava causando nada E olha que o Tarnatus no Duero Sagrados É full 5, né? E ele O Tarnatus não tava incomodando tanto Mas Aqui É full 1 Então Ele não consegue reduzir tanto o dano assim Nesse time que eu tô testando Eu acho que eu joguei 5 vezes Ganhei 3, perdi 2 Ou ganhei 2, perdi 2 E o que que aconteceu? Tem pouco dano, né? Só depende do borboletão aqui Então É um outro porém Mas a gente vai ver o que que vai acontecer aqui Com vocês Seria muito bom, né? Se o Odisseus eles jogasse Beleza, jogou Deixa eu ver Esse aqui é o nível 4 Então ele deve ter ativado o veneno Talvez Deixa eu ver Eu vou no Shum aqui Vamos diminuir a cura dele Aqui já tem uma zica, né? Quem que eu vou controlar? O Odisseus ou a June? Eu acho que eu vou controlar A June E contar com a sorte Do meu E que nos conseguir curar aqui, né? Se não, coitado O que que a gente vai fazer aqui? A gente já vai tirar O Odisseus Pra não curar Pra dar uma voada aí Eu vou dar um ataque base Somente pra carregar, tá? A habilidade dele Pra eu neutralizar Aí eu consigo neutralizar Tipo Tá, né? Isso aí não acontece no momento propício Porque o Afrodite seria uma boa opção Para neutralizar aqui também Então deixa eu ver aqui Vamos no Shum Pô, ele neutralizou a minha June também Isso vai complicar E vocês vão ver o dano agora Do Odisseus Caindo aí do céu 9 mil Que ele Sofreu, né? É o que a gente tem pra hoje Agora deixa eu ver aqui Vamos no Shum De novo Beleza Somente agora Que ele vai ter a tripadeira Aí na próxima Já vai dar pra melhorar aí o dano, né? Vamos passar dois turnos pro Ayakus Ó, o Ayakus tira aqui E a gente vai roubar o dano Miserável Mas a gente vai roubar Do Afrodite Aí na próxima Eu vou ver se eu consigo Eliminar o Cannon dele, né? Preciso eliminar o Cannon Aí eu vou passar dois turnos pro Mil Quer dizer, só que o Mil Ele seria muito importante Se ele conseguisse a barrinha dele full, né? Pra ele dar três ataques Deixa eu ver aqui Quem que eu tento eliminar Ah, tá Aqui tem um selo Aqui tem um selo Então vamos no Shum Pelo menos eu consegui ainda Mais uma jogada aqui Da tripadeira Pra trancar, né? Na próxima vez Eu não Na próxima vez O Hippie nos perece, né? Ó, deixa eu ver aqui Deixa eu pensar aqui Deixa eu pensar se eu tiro aqui O Odisseus ou tirou o Afrodite O Afrodite Agora vai começar a arrebentar, né? Que dúvida Vamos no Afrodite? Beleza Ele protegeu ali Então ótimo Ótimo não, né? Porque a gente vai levar tanta porrada A gente vai no Odisseus aqui Pra ele já perecer Nem cura Ah, deixa eu ver Vamos lá, Juni mesmo Uma flor Despencou do céu Não causou dano nenhum Eu já consegui curar tudo Gente aqui Do Hippie nos Mas acho que o Hippie nos vai perecer Ele deve perecer Mas Vão ver aí Pelo menos Vou tancar Um ataque inteiro, né? Olha Ele foi esperto agora É, tipo Acabou meu dano Na minha formação E assim Não adianta jogar mais, né? Nossa Fica boloso É, aqui a gente pereceu Mas deu pra vocês perceberem Como ele Controla até legal Com a Luna Mas a outra skill dele De ficar roubando ataque Que seria muito interessante Não fica tão efetivo Ela não presta pra nada Ela não fica tão efetiva assim Então Se você realmente Quer brincar com a Yacht De Garuda Tenha que Upar ele, tá? Eu não sei se ele vai ficar Tão efetivo aí Tudo 2 Tudo 3 Eu, sei lá Pra começar a brincar com ele Pensarei em skills 3 e 4 Pelo menos Eu pretendo deixar meu 1, 3 3, 3 inicialmente Eu ainda vou pensar Se eu vou Upar essa habilidade aqui Pro nível 4 Conforme o treinamento Mas é isso Vocês poderão ver Conforme Outras gameplays Que eu trazer aqui Do Yacht De Garuda pra vocês De qualquer forma Espero muito que vocês tenham Curtido a vibe desse vídeo Não esqueçam de me seguir Lá na roxinha E no meu segundo canal Beleza? Nem CL E nem Play SS lá na roxinha Pra ter mais vídeos De PVP Aqui do canal E também Brincar com a gente Lá nas lives Trocando ideia Eu vou ficando por aqui Bom fome pra todos Nos vemos no próximo vídeo Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho